Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Graças a Deus comigo está tudo bem, né? Toda a minha família está todo mundo bem. E que saudade, hein pessoal? Muitos dias aqui sem postarem um vídeo para vocês, sem a gente conversar. Mas estou aqui de volta, né? A gente veio aqui agora à tarde, é umas quatro e meia, quase cinco horas pessoal. A gente estava na cidade, né? A eleição, né? A gente não veio para o sítio mais cedo, porque a gente tinha que votar, né? Mas aí já cumprimos a nossa parte, né? Já votamos e aí a gente veio aqui agora à tarde aqui no sítio trazer comida e ver como é que está aqui as coisas, né? Uma semana que eu não venho aqui no sítio. E aí eu vim aqui hoje para ver como é que está aqui, né? E mostrar para vocês aqui depois de mais ou menos 15 dias, né pessoal? Que eu não tenho postado aí vídeos. Quero mostrar para vocês como é que está aqui o sítio. Vem para o vídeo e sejam todos bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Vou virar a câmera, pessoal, para vocês verem aqui como é que está o sítio. Olha aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. Quando a gente chega, olha aí. Eles vêm todos aqui, ó, esperar a comida. Só que a gente deixa bastante comida para eles aqui, ó, no terreiro. Deixa o milho grande e deixa também o milho quebradinho, que é para os pintinhos, ó. A gente deixa bastante, é porque eles já comeram. Olha aí como é que estão lindos. Olha só o tamanho. E eu vou mostrar aqui para vocês o canteiro que eu mostrei para vocês naquele dia, né? Que estava nascendo. E olha só como é que está hoje. Tirar aqui a tela para vocês verem direitinho. Olha aí, pessoal, como é que está aqui, ó. Esse aqui é o alface. Olha aí, esse aqui é o alface que eu plantei, ó. Estava tão pequenininho. No final de semana passada, eles estavam assim, ó. Bem pequenininho. Aí agora, ó, o tamanho que já está esses aqui, ó. Bem maior. Olha aí. E aqui, ó, o coentro. Como é que está? Está lindo, gente. Olha só. Muito bonito mesmo. E aí eu estava com uma semana, né? Que tinha vindo aqui. Olha. Mas aí meu esposo estava vindo direto, né? Molhar. Colocar comida aqui para os bichos. Ó, a cebola também está desenvolvendo bem, ó. Se quiser hoje, ó. Já vou temperar aqui um peixinho para... Para me jantar aqui com meu esposo, né? Que as minhas não vieram, nem minha mãe. E aí eu vou fazer aqui a janta só para nós dois. Eu vou baixar aqui a tela. Daqui a pouco eu vou molhar de novo. Porque eu tenho que baixar a tela aqui para as galinhas não mexerem. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que está esse pé de pimenta malagueta. Mas ele só está assim porque tem a tela em volta dele, ó. Senão as galinhas comem tudo. Olha aí, pessoal, ó. Muita pimenta mesmo madura. Pimenta verde. Ali está os pés de açaí. Gente, com esse sol. Eles são molhados quase todos os dias, né? Um dia sim, outro não. Eles são molhados. Mas aí o sol está tão quente que as palhas de baixo estão assim, ó. Secando. E olha só como é que está aqui o cacau. Tem bastante, gente. Olha só. Ó, para cá ainda tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí o pé de romã. Ó, tem essa aqui. Igual eu falei para vocês, gente. É uma fruta que ela é ótima para a infecção de garganta, né? Olha o tamanho dessa aqui. Mostrando para vocês aqui como é que está o sítio. E aqui, ó. Como é que está aqui. Gente, tem tanto pintinho. Nasceu tanto pintinho aqui esses dias. Só tem esses por aqui. A galinha está com os outros por aí. Ah, olha aqui, ó. Porque começou já a dar fruto também, olha só. É o primeiro fruto do meu pé de ata. E as pessoas conhecem também como pinha, né? Olha essa frutinha aqui, ó. Essa aqui é a ata. Tem mais flor ali, ó. E graças a Deus deu uma chuva boa aqui, né? Já esse mês de outubro. E aí as plantas estão muito bonitas. Olha o pé de manga. Cada dia mais, gente. Mais bonito, ó. Os pés de acerola, tudo verde, né? E o pé de amora. Está aqui, ó. Carregado, gente. Tem bastante. Todos os lados aqui, ó. Tem amora. Olha aí. Cida, quero responder aqui. Uma pergunta que você me fez. E não deu para me responder para você ainda. Mas vou responder agora. Você me perguntou se a manga que eu estava comendo, né? Na live. Se era daqui do sítio. Vou te mostrar aqui como é que está. Os pés de manga aqui do sítio. Olha o tamanho das mangas. Olha o tamanho das mangas. Mostrei para vocês. Estava só... Aquele dia estava bem pequena, né? As mangas, os cachos de flor. Olha aí como é que está. Olha lá, Cida. Madurinha a manga. E, gente, tem bastante. Olha só como é que está aqui os cachos de manga. Olha aí. E olha aqui, Cida. Vou tirar para você, ó. Aqui no vídeo mesmo, ó. Para você ver como é que está a manga. Ó. Madurinha. E é dessa aqui, ó. Viu? Já tem manga no sítio. Viu, Cida? Olha como é que está aqui os cachos, gente. Tão baixinho, ó. Pé de manga bem baixinho. As mangas muito gostosas. E, ó. E é manga. E flor para todo lado. Olha só. Bem florido mesmo. Tem flor, gente, para todo lado, ó. Pé de manga. E aí está carregando bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui também, ó. Deu bastante caju. Na verdade, não está tendo mais. Porque o pé de caju, eles são bem baixinhos. Olha aí, ó. São bem baixinhos as galhas. E quando a gente chega aqui, os passarinhos, as galinhas. Olha aí, ó. Já estão todos assim, ó. Furadinhos. Que os passarinhos, as abelhas. Elas vão furando, né? Vai comendo eles, né? Olha aí, ó. Olha a altura aqui, gente. Olha a altura no chão, os cajus. Aqui, ó. Tem também abacaxi. Esses pés de abacaxi, ó. Esses pés de abacaxi, ó. São mais antigos. Foi os primeiros que a gente plantou. E aí ficou algumas mudas por aqui, ó. Já está produzindo de novo. Olha aí. Aqui são pés de murici também. Tem aqui. Vou mostrar para vocês. Pés de murici, pessoal. Ó, já tem bastante flor, ó. Tem ali do outro lado, já tem o fruto mesmo do murici. E eu vou falar para vocês. Eu fico muito feliz porque foi assim. Eu que plantei, sabe? Esses pés de planta aqui, ó. E ver já com frutos. É muito gratificante. Olha aqui eles aqui, ó. Ó, pertinho da manga aí, ó. Olha o tamanho que eles são. Deixa eu ver se foca aqui. Ah, não quer focar agora? Ó, mas é esse aqui, ó. Esses verdinhos aqui que é o murici. Vou mostrar aqui. Olha aí, pessoal, o tamanho. O tamanho dos cajus. Bem baixinho aqui, ó. Ó, tem bastante castanha. Ó, a altura do chão. Bem baixinho mesmo. Por isso que os bichos comem. Mas aí não tem nada não, né? Olha aí, ó. Tem mais castanha aqui. Ali, olha só. Ali naquele pé de goiaba, ó. Tem goiaba lá também, madura. Só que eu vou pegar lá agora não. Depois eu pego. Pois é, pessoal. Dando uma atualizada aqui. Matando a saudade, né? Do sítio. Mostrando aqui para vocês. E os cajus estão por aqui. E eu não vou pegar eles, pessoal. Porque vou deixar aqui para os passarinhos. Ah, aqui está o Fred. Fred. Esse menino estava onde, neném? Olha aqui o Fred. Olha aqui o Fred, né, Fred? Esse aqui é o Pelé. Pelé. Menino, mais lindo, menino. Estava com saudade. Vou mostrar minhas plantinhas aqui, pessoal. Agora para vocês verem como é que está bonitinha. Tem umas plantas que eu mudei esses dias. Ó, minha rosa do deserto, como é que está de flor. Estão lindas, olha só. Aqui tem o outro pé. Esse tem mais. Olha aí. Tem bastante, hein? Eu coloco essas pedras aqui, ó. Que é para as galinhas não mexerem, né? Não se escar aqui a terra. Olha aí. Olha aí, pessoal. Como essa aqui é linda também. Olha aí. Esse aqui é pé de manjericão. Eu mudei aqui para o vaso. Olha aí. Está bem verdinho. E aqui tem os outros. Esse aqui é pé de hortelã. Esse verdinho. Essa aqui, gente, é uma palmeirinha que a minha vizinha me deu para me plantar. Ele vai sobreviver, tá? Verde. Esse daqui, ó. Já secou, né? Não vai pegar. Aí tem esse outro aqui. Tem que ver. Tchau. 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 Ah, e agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui os pés de abacaxi É, tem um bom tempo que eu não mostrei pra vocês, né Como é que estão Ah, olha aqui, mais caju Mais cajuzinho por aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os abacaxi Já tem uns ali que tá Já tá bom de ser corrido Ó, tem mamão ali, pessoal, ó Bom de tirar também, ó, mamão Olha aí, pessoal, como é que tá aqui, ó Abacaxi Ó, já tá bom de tirar Eita Olha só, pessoal, tem outro aqui, olha Bom de tirar também, ó Já tá Já no jeito Olha, olha o tamanho desse aqui Esse aqui eu acho que tá amarelo assim do sol Ó, porque Os que eu estou vendo por aqui que não estão maduro, ó Igual esse aqui Ó, estão assim Ó, tem mais aqui Olha aí Bastante abacaxi, pessoal Olha lá os pés, hein, como é que tá pra ali, ó Isso eu chego mais perto ali, vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Olha aí Praticamente todos os pés tem abacaxi Eita Ó, o outro aqui, ó Eu acho que é do sol também Ó, tem mais ali na frente, ó Necessidade de mostrar ali pra vocês Ah, olha ali Mais Olha aqui, mais Aí tem Bem pequenininho, ó Mas sendo mais ainda, ó Olha aqui Olha aí Eita Abacaxi pra todo lado, gente Do céu Mas tem bastante Olha só Esses dois, gente Que eu mostrei primeiro aqui pra vocês Eu já vou Já vou tirar Olha aqui como é que tá esse aqui Já vou tirar já pra gente levar Depois eu vou tirar aqui também os mamãos, ó Olha o sol O tempo hoje tá bem nublado Também já tá ficando tardezinha, né Faz cinco horas E aí, pessoal Aqui é ruim pra passar com essas Essas folhas aqui do abacaxi Corta a gente Olha aí Esses pés aqui, ó Eles não tem ainda Só pro lado de lá, mas Tem muito pé de abacaxi Ó, ali tem mais, ó Pois é, pessoal Era isso aí Eu queria mostrar pra vocês Como é que tá aqui o sítio Mostrando, né Aqui pra vocês Como é que tá o sítio E já vou tirar ali, ó Dois abacaxi Pra gente Ou comer ele Ou fazer um suco, né É uma delícia o suco também E eu espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Muito obrigada Eu já tô até suada Mas estou muito feliz Por estar aqui de volta No sítio Mostrando pra vocês Como é que está Revendo aqui Os bichos, né Uma semana Parece que tem assim Um ano que eu pisei aqui Porque a gente já achou muito diferente Mas Fé em Deus Né Vamos estar vindo aqui Com mais frequência Eu, né Porque meu marido Tá vindo aqui direto Vem deixar comida Pros animais Vem olhar aqui as coisas E olha só Eita Que coisa linda, hein Olha, gente Como é que tá aí O coentro A cebola Daqui a pouco eu vou tirar Tirar aqui um pouco Pra fazer aquele peixe Delicioso E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E espero que tenham matado um pouco aí da saudade Né De rever aqui O sítio também Muito obrigado Fiquem todos com Deus Que Papai do Céu abençoe todos vocês Um abraço pra todos Um cheiro Que Deus possa estar abençoando cada um Cida Um abraço, minha querida Sueli Mesquita Benita Minha querida Um cheiro pra você Aqui pra Dona Miriam Quero mandar aqui um cheiro Pra Maria José Minha colega de trabalho Também, né Uma amiga muito querida Que eu gosto muito Mariazinha Um abraço, minha querida Quero mandar aí um cheiro Também pra minha Irmã Wanda Né Ela também acompanha aqui o canal Minha querida Um beijo pra você Patercília Né São pessoas assim Que estão sempre aqui no canal Também Como todos vocês Pessoal E você que está chegando agora Se inscreva Deixa aí o seu joinha E eu estou aqui suando Subindo aqui a saladeira Né A gente fica suada Mas é um prazer aí Estar mostrando aí pra vocês Aqui Como é que está aqui o sítio Um cheiro Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal O cheiro nos vai pra todos Tchau Tchau